Cidadãos americanos, o povo da Aliança da Flórida e da Força Ocidental do Texas e da Califórnia serão bem-vindos de volta a estes Estados Unidos assim que o governo ilegal e separatista deles for deposto. E não sabem de que lado eles estão lutando? Os caras estão tentando matar a gente e a gente está tentando matar eles. A CIDADE NO BRASIL Vai, 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 vai! Veículos passando! Vamos!